olá olá galera é pai velho e mengão natividade essa trilha sonora que vocês estão vendo essa tela que vocês estão vendo aí é um pé de pimenta que é uma maravilha gente que pé de pimenta bonito esse pé de pimenta foi uma besta que Deus mandou na minha vida aqui no meu quintal é muito legal eu adoro esse pé de pimenta entendeu é muito bonito gente ele é uma coisa impressionante esse pé de pimenta eu não tô falando esse pé de pimenta eu acho que ele não é um pé de pimenta normal não gente a história desse pé de pimenta é um pouco meia longa porque mas não vou contar tudo eu vou passar por cima eu vou contar os principais eu plantei esse pé de pimenta que eu trouxe a semente lá de Belém do Pará gente que bonitinho que é como é que tá carregado de pimenta eu trouxe de lá uma pessoa muito especial que me deu a semente dessa pimenta eu trouxe de lá aí plantei só que ela não dava ela não dava uma pimenta sequer gente eu falo pra vocês e garante ela não dava não dava não produzia uma pimenta aí eu eu curioso né mas o que que tá acontecendo ela ficava branquinho gente de flor parecia um lençol entendeu mas mas não não dava não vingava as pimentas você tá entendendo ele floresceu florescia mas só não dava as pimentas aí eu fiquei preocupado então eu briguei eu sabe que o que eu faço é brigar mesmo minhas plantas aqui nós somos família eu eu briguei com ele ele fez pé de pimenta eu vou cortar você e vou jogar no lixo porque você tá ocupando espaço e não tá virando nada eu brigo tipo assim eu brigo mesmo já era eu falei com ele e parece que meu pé de pimenta entendeu gente olha como é que tá esse horror de pimenta não é fake não que é verdadeiro gente se algum jornalista querer ver esse pé de pimenta ele tem que vir rápido porque eu vou tirar essas pimentas porque ele tá muito pesado quando chove muito ele quer quebrar as galhas e eu não quero que aconteça uma tragédia dessa com meu pé de pimenta eu liguei a luz aqui do celular para ver se me olha porque olha como é que tá carregadinha tá meio feio assim a luz porque tá de noite gente mas na moral tá muito bonito esse pé de pimenta muito bonito mesmo eu nunca vi um antes não igual esse não e eles não dava aí aí tipo ó volta no assunto lá galera que eu terminei nem terminei só comecei e aí eu briguei com ele pelo produzir pimenta e ele não continuou não produzir não aí eu procurei eu fui na internet procurando tal e tal eu entrei num site onde a pessoa não lembra o site ele falou que que os pode os alguma coisa isso que era o ideal para ele começar a produzir e aí eu comecei aí eu comecei aí fazer isso jogar o osso pode osso mesmo gente olha o pé de espetimento como é que é aqui no chão ó aqui é sim aqui é sim metro aqui é tudo sim metro aqui ó só que eu abri um buraco que eu não sou bobo olha e pra ter espetimento nesse lugar aqui ó o lugar que é só tem um espacinho do pé dele que é que é chão é tudo sim metro aí tem osso de pé de coxa de frango osso de qualquer coisa que eu comer aqueles osso a gente vai colocando no pé da planta entendeu olha o que tornou o pé de pimenta aí gente muito bonita não dava ele dava flor mas não dava fruta foi 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 uma boa briga e pode e osso osso você pega o conzinho a carne aí você o osso que sobe no seu prato ao invés de jogar para um cachorro joga no pé da planta entendeu não importa não juntar mosquito você bata um veneno sei lá alguma coisa joga algum espanta eles e molha jogaram para o centro vai ficar do jeito esse aqui porque esse aqui era assim olha que bonito que tá ó eu tenho orgulho a partir de amanhã eu acho que vou começar a tirar as pimentas porque ele tava querendo cair porque é muita pimenta olha que bonito e além de tudo pimenta de cheiro não é pra qualquer um pimenta de cheiro não só do Pará não que é o a referência de pimenta de cheiro acho que é Pará e Bahia que é a referência dessas pimentas pimentas top das top valeu gente um abraço só reforçando pra vocês que não é inscrito no canal Pai Vemegão ó se inscreve lá humildemente você não vai gastar nada é 100% gratuito você vai me ajudar o seu like vai valer muito pra mim pra você não custa nada mas pro mim vai valer muito viu gente um abraço e compartilha esse vídeo e vamos que vamos um abraço e tchauzinho boa noite bom dia ou boa tarde não sei que hora você vai ver mas tá aí um abraço